Mais um projeto sem a devida discussão. É um pedaço de ferrovia que é importantíssimo para o Paraná, importantíssimo para a renovação ou não da concessão da malha ferroviária federal aqui no Estado. E a gente precisa entender quais são os investimentos, por que os investimentos não foram feitos, por que a pressa e por que agora. Nós entendemos que esse atropelo é ruim para o Paraná, é ruim para os nossos produtores e é um prejuízo enorme, porque a Ferroeste foi construída com a ajuda do Exército Brasileiro. Foi a ferrovia mais barata do Brasil. Privatizar a Ferroeste provavelmente para o mesmo grupo e esperar novos investimentos não vai acontecer. Nós entendemos que esse atropelo é ruim para o Paraná, é ruim para os nossos produtores e é um prejuízo enorme, porque a Ferroeste foi construída com a ajuda do Exército Brasileiro. Foi a ferrovia mais barata do Brasil e ela deveria ser um exemplo. A privatização desse trecho não deu certo. Não conseguimos entender a pressa para que não possamos discutir investimentos, outros modelos e outras soluções.